E as crianças continuam sendo o assunto. A ala pediátrica de um hospital ganhou novos ajudantes, mas desta vez com quatro patas. Os cachorros fazem visitas semanais às crianças. As sextas-feiras passaram a ser diferentes neste hospital municipal em São José dos Campos. O projeto Meu Cão Amigo foi iniciativa da equipe de humanização e durante uma hora os cachorros brincam com as crianças. Quando eles chegam, até os funcionários param o trabalho. Melhora, eles alegram, sabe? É diferente. É legal. Lá vem Belinha e Bruna, uma maltês e uma labradora. Ganham a atenção por onde passam e vale até selfie. O Ellen está no hospital há um mês aguardando a retirada de um tumor e se encanta com os novos amigos. Brinquei, tirei fotos, algumas fotos, assim. Deixaram mais animadinha. O projeto não acontece de forma indiscriminada. Os cachorros precisam ser dóceis, adestrados e estar vacinados. As crianças precisam de autorização médica e não ter nenhum problema respiratório. Mas com todos esses requisitos preenchidos, os benefícios desses amigos peludos são incontáveis. Eles ficam mais tranquilos, menos ansiosos, mais responsivos ao tratamento. A alegria contagia toda a área pediátrica. O tempo de internação até parece menor quando a cadelinha pink chega nos quartos. Desde o início a gente tem notado uma melhora de expressão mesmo das crianças. Elas ficam ansiosas, aguardando a visita dos cachorros. É muito bacana. Se para as crianças é um momento de descontração, para os pais é um alívio. Toda a pressão de estar em um hospital vira expectativa para a recuperação dos pequenos. Eles ficam felizes, né? Porque é um ambiente muito fechado, onde eles não têm lazer, não tem nada de interessante, podemos dizer assim. Ficou bem animada. De início, quando a gente chegava também, ela estava bem tristinha. Daí, quando falou que os cachorros iam vir, nossa, ela já se empolgou bem. Os novos amigos não sabem, mas, ah, se fizessem ideia de quantos sorrisos conquistaram aqui.